E o presidente Jair Bolsonaro sancionou há poucos dias a medida provisória que institui o programa Casa Verde Amarela, que é o substituto do Minha Casa Minha Vida. Aqui na região, as construtoras vivem a expectativa dos reflexos que essa mudança pode ter. A medida provisória que criou o programa Casa Verde Amarela, regulamenta a concessão de financiamentos e subsídios para a compra da casa própria, com foco em famílias de áreas urbanas com renda mensal de até 7 mil reais. E nas áreas rurais, o foco são famílias com renda anual de até 84 mil. A meta do governo é atender mais de um milhão e meio de famílias com financiamento habitacional até 2024 e facilitar o sonho da casa própria. Só que as construtoras não veem a proposta com o mesmo entusiasmo. Minha Casa Minha Vida era melhor para nós. do que a gente está sentindo até hoje. A cara do subsídio e a dotação também não veio para esse ano. Então a gente fica na incerteza de novos planejamentos. O Casa Verde Amarela é uma continuação do Minha Casa Minha Vida, o programa de habitação popular de anos anteriores. Mas há diferenças entre eles, como a diminuição dos subsídios. E por conta disso, o Sindicato da Construção Civil do Estado de São Paulo avalia que as mudanças vão prejudicar diretamente as pessoas mais pobres, que sonham com a primeira moradia. Antigamente era até 4 mil. Depois limitaram a segunda etapa do governo termo e passaram para 2.600. Quer dizer, ano a ano, a gente vê o governo dificultando as pessoas a tomarem subsídio. Há ainda uma outra questão. O presidente da República vetou as regras de redução de impostos que foram aplicadas pelo Minha Casa Minha Vida. Esse regime tributário diferenciado prevê o recolhimento unificado de tributos equivalente a 4% da receita mensal recebida pelo contrato de construção. O veto vai ser analisado pelo Congresso e o receio é que os parlamentares mantenham a decisão do governo federal. Tinha um regime especial para o Minha Casa Minha Vida para a faixa 1, que a gente podia ter um especial de 1%, patrimônio de afetação com 1%. E dos outros normais, patrimônio de afetação, 4%. Faixa 1,5%, faixa 2%, faixa 3%. Agora, eliminando esse setor, vai ficar uma coisa normal, então não vai ter nada. Esse imposto vai ter que ser repassado no preço. Não tem como as construtoras absorverem esse imposto.